Bem gente, como nós prometemos, nós já estamos com a Secretária Municipal de Educação de Breves, a professora Diana Morim, e vai trazer algumas informações a respeito da educação em nosso município. Secretária, TVB Notícias, seja bem-vinda, boa tarde. Boa tarde, obrigada pelo convite, por a gente poder estar aqui. Professora, antes nós gostaríamos de saber quem é a professora Diana Amorim, gostaria que a senhora falasse um pouco da sua trajetória, do seu trabalho e da sua formação também. Ok, eu sou a professora Diana Amorim, sou servidora pública municipal e estadual da rede de educação de Altamira, no Xingu, mais especificamente. Sou pedagoga, sou pós-graduada em psicopedagogia e mestrando em educação. A minha experiência, sou mãe também, tenho quatro filhos, que moro hoje em Altamira e Santarém. Vim a Breves, por um convite do prefeito Toninho, num grande desafio. Por que o prefeito Toninho convidou a professora Diana e não uma outra pessoa, de repente, de Breves, até pelo próprio histórico que eu tenho aqui, inclusive em contato com o professor Elvi, que foi a pessoa que eu conheço, que me apresentou ao prefeito Toninho. Por que eu, né? Então, assim, eu tenho um histórico de ex-gestões municipais, no município de Senador José Porfírio, Vitória do Xingu e Brasil Novo. Também fui presidente da Undime e, nos últimos cinco anos, eu estava na assistência técnica do Ministério da Educação, na elaboração de planos municipais de educação, depois o monitoramento e avaliação e, por fim, numa assistência técnica de plano de cargos e carreira. E foi essa assistência que fez com que o professor Elvi me convidasse a discutir os problemas de Breves, por ocasião de uma reforma que ocorreu em dezembro de 2017, salvo engano. E, a partir daí, a gente teve uma reunião em Belém com o prefeito, acho que em janeiro de 2018 já, ele falando um pouco dos problemas que ele enfrentava, das dificuldades de implementar esse plano e do diálogo com a própria categoria, a fim de que ele pudesse dar conta da folha que estava estabelecida. Então, a partir daí, com base na assistência, no trabalho da assistência técnica, eu tive que pedir liberação para um outro técnico, porque a minha assistência técnica compreendia todos os municípios do Tapajós, que são 20, todos os municípios do Xingu, que são 10, e todos os municípios do entorno do Sul e do Sudeste, com mais 30 municípios. Então, eu não tinha autorização para estar no Marajó, que tinha uma outra abrangência de técnicos. Mas aí, assim como houve o interesse de que a gente se debruçasse sobre ajudar essa situação que se instalava no município, eu passei a acompanhar indiretamente e de longe a questão de breve, que é desafiante. Na verdade, se especializou em crises, municípios em crises. Mais ou menos. Mas, pelo menos, tentar vencer esses desafios que são postos no que diz a execução e a legislação. Talvez esse seja o maior desafio de breves. Então, naquele momento, a gente tinha uma folha bastante alta, com, não me lembro direito, mas quase 14 milhões, e que as reformas ali postas traziam redução, e que hoje está em torno de 12 milhões. Ainda assim, num cenário bastante crítico, porque nós tivemos, ano passado, 118 milhões para gerir a educação, do recurso do Fundeb, além dos 25% da receita própria, e os 5% que estão vinculados no FPM. Então, tem três grandes receitas que podem apoiar a educação. No entanto, o Fundeb é, sem dúvida, a maior fonte de recurso que os municípios têm, as outras são complementares. Por quê? Porque elas dependem de arrecadação. E essas fontes complementares, elas se aplicam a municípios arrecadadores, o que não é, na verdade, o caso de breves. Exato o que eu ia dizer. Então, 25% de repente, sobre um município que arrecada muito pouco, talvez seja quase nada, ou muito insuficiente, para pensar a capacidade dos insumos que essa rede precisa, que é uma rede de 31 mil alunos, ou mais de 31 mil alunos. É uma rede de grande porte. Então, quando a gente tem uma folha que vem ultrapassando a capacidade financeira, a gente instala a crise. E aí, se eu perguntar, essa crise é instalada agora? Quando eu estive em 2017, eu tive essa preocupação. Aliás, desculpa, quando eu estive em 2018, eu tive essa preocupação. Quando que surgiu a crise no município de Breves, na incapacidade financeira? E aí, a gente traz um retrato histórico, anterior, e a gente percebe que o prefeito assume em 2017, com duas folhas e meias em débito, da gestão anterior. No caso do Toninho, né? É, o prefeito Toninho. Quando ele assumiu em janeiro, já tinha débitos. Já tinha débitos para ele pagar. E aí, ele vai, inclusive, ao TCM, a fala dele, e essa fala faz orientação a que, se ele puder e tiver condições, que ele faça os pagamentos. E ele, a partir daí, toma essa decisão pela... Poderia parcelar também. Poderia parcelar, poderia ter judicializado o ex-gestor pelas responsabilidades não cumpridas, enfim. A senhora acha que esse pagamento impactou negativamente na folha da CEMED? Está se traduzindo hoje negativamente? Com certeza. Mesmo apesar dos ajustes que ocorreram, mas ela vem se desmembrando em quantidades menores. Hoje, a gente recebe a CEMED, em 2019, com não mais três, quase três folhas, mas uma e um percentual de décimo terceiro dos contratados atrasados. Então, é importante salientar que houve um progresso. Nós tínhamos quase três folhas, nós estamos com uma e um percentual apenas de contratados a serem pagos. E qual é os desafios do prefeito Toninho e quais os desafios que ele coloca para mim? Que a gente conserte isso, né? Então, a professora Diana é uma pessoa que está de modo impessoal nessa administração, porque eu não tenho parente, não tenho conhecido, de certa forma, não tenho relações nenhuma com o prefeito Toninho, a não ser essa técnica de um convite de uma pessoa que veio fazer um trabalho em determinado momento, e que ele acredita que eu tenho essas condições, essas habilidades para fazê-las. Por falar nisso, secretário, nós temos uma tendência nacional, né? O presidente Bolsonaro montou uma equipe ministerial toda técnica, o governador Helder Barbalho montou também uma equipe técnica, né? E o município de Breves, ao que está tudo indicando, também uma equipe técnica. Sim, nós estamos tentando acompanhar esse movimento, até pela própria necessidade mesmo do alinhamento às três esferas, que vão vir com cobranças diferentes das outroras, né? E é preciso que o município e a própria Secretaria de Educação se fortaleça do ponto de vista da capacidade gestora de trazer essa rede para o seu ordenamento, de que os nossos técnicos ali instalados, e a nossa equipe de professores, diretores, possam ter a capacidade de trazer de volta a população e serviços de qualidade, sem perder o compromisso que o prefeito tem, ele tem sido muito parceiro, muito ativo, em manter as condições de regularidade desses serviços a partir daqui. Tanto é que nós estamos com as contas zeradas, né? Desde o dia 11, nós estamos passando os extratos bancários para o CACS Fundeb a cada 10 dias. Nós temos menos de 4 milhões e uma folha de janeiro, estimada com base na anterior em 12 milhões. Ainda nós temos a folha de dezembro e ainda uma parcela de 13º de contratados. Então, a dívida é grande para um tamanho de saldo. Então, é preciso que a gente se debruce sobre isso e veja quais as possibilidades que nós temos de negociação, mas sabendo que há, sim, possibilidade de trazer isso à regularidade. Quanto tem quanto? Menos de 4 milhões hoje, no Fundeb. Você acha que para pagar só os salários daria quanto, mais ou menos? Precisaria de quanto? É, nós precisaríamos de 12 milhões. A gente está tratando de ajustes na folha de janeiro, então, a gente ainda não tem ela compensada. Agora à tarde, a gente vai trabalhar na Secretaria de Educação, amanhã também, olhando a folha, com perspectiva de reduzir essa folha, naquilo que a gente considerou tecnicamente que são fatores que não atendem à legislação atual. Então, todas essas inconsistências entre legislação e folha serão corrigidas, talvez não todas na sua totalidade. Falei isso ontem ao Sintep, que estava conosco em reunião, que talvez a minha capacidade técnica não consiga corrigir todas as coisas numa velocidade de 15 dias, mas haverá muito esforço e muita tentativa de fazê-lo. E que também a gente reconhece que, se nós não corrigirmos, tudo a gente está disposto a fazê-lo no mês seguinte e assim sucessivamente. Segundo o próprio site do Sindicato dos Trabalhadores de Educação Pública do Estado do Pará, o Sintep Pará, aponta que aproximadamente em torno de 15 a 20 prefeituras estão sem efetuar os pagamentos, inclusive de dezembro, estão com contas atrasadas. Breves está lá também, está em destaque, infelizmente. Então, é uma realidade que está exposta, todo mundo está vendo, e não é uma exclusividade apenas de Breves. Eu acho que Breves tem uma característica, vamos dizer assim, acentuada nessa problemática. Por quê? Porque os demais municípios, eu até fiz uma consulta no grupo da Undime, da própria região do Marajó, que a gente tem um grupo de secretários, para consultar a questão do encerramento do dia letivo. Nós somos praticamente um dos poucos municípios que estão aqui na área do Marajó que estão ainda em continuidade letiva. Então, com base nessa crise toda instalada que nós temos, de dificuldades de que os recursos públicos dêem conta da folha de pagamento, a gente ainda precisa compreender que não é só folha de pagamento, que nós temos insumos de merenda, de transporte, de material de limpeza, higiene das crianças, condições mínimas de insumos de material de informática e de expediente, e que somados a isso, a gente cria toda a não condição de pagamento mesmo dos servidores. Eu vi em algumas redes sociais uma nota que dizia que o rombo na Semed seria de 36 milhões de reais. Inclusive, esse rombo estaria atribuído ao ex-secretário, o professor Carlos Elves. A senhora ouviu falar dessa nota? É, esse 36 milhões, ele é apenas uma informação da Semed, foi um demonstrativo financeiro que a gente tornou público à sociedade, publicando ou entregando ao Ministério Público, ao juiz do município de Breves, ao próprio TCM que a gente teve lá essa semana, ao Conselho Estadual de Educação, ao Governo do Estado, que o prefeito esteve comigo no Palácio do Governo, nós estivemos na Seduc com a Secretária de Estado, nós estivemos, então, em todos esses órgãos, mas não há um rombo, não há subtração desse recurso. Há apenas, como a gente disse, um histórico de dívidas que se acumulam de um ano para o outro. Talvez o que não tinha acontecido até aqui seja a publicidade disso, mas não há subtração dos recursos, ao menos a gente não evidencia isso até o momento. Então, o que a gente observa é que, em 2017, a gente observa, fazendo um histórico do calendário, como eu disse que a gente está focado em descobrir quais são os problemas dessa rede, a gente observa que, desde 2015, há atrasos no calendário escolar do município de Breves, e eles estão ligados a paralisações, e nos documentos que eu acessei, essas paralisações estão ligadas à falta de pagamentos e à falta de insumos. Então, vindo a esse contexto de duas ou três folhas, chega aqui um déficit. Só que vai se agravando, não é só mais o déficit de folha, também o déficit do insumo. Ora, se a folha pega todos os recursos, obviamente que, se a gente teve minimamente algum serviço ofertado, há débitos de combustíveis, de merenda, de material de dados, e outros insumos que a rede utilizou. Secretária, a senhora já demonstrou, tem pouco mais de 4 milhões e uma folha muito maior do que 12 para pagar. O que a senhora pretende fazer, uma vez que ainda tem salários e décimo, inclusive, de dezembro e janeiro, praticamente já terminando aqui? A nossa primeira medida foi enxergar essa folha. Essa folha é do tamanho que está. Então, assim, a gente está com uma equipe de trabalho da Secretaria de Educação e agradecer a todos o efetivo da CEMED, que está se desdobrando mesmo, manhã, tarde, noite, final de semana, para que a gente dê conta da demanda. A equipe de governo está toda à disposição da CEMED. Essa é a pauta prioritária do governo, do prefeito, nesse momento, é resolver os problemas da educação. Então, está todo mundo voltado nessa perspectiva. Então, eu tenho apoio da chefia de gabinete, de todos os secretários, do prefeito diretamente, os vereadores também estão se aproximando, estão perguntando, estão querendo apontar alternativas. Isso tem sido um movimento muito bacana, em breve, muito positivo, mais do que eu esperava. Queria agradecer o receptivo da equipe de governo e de todos os diretamente envolvidos. Eu creio também que a reunião com o Sintep ontem foi positiva. A gente tem embates, é isso mesmo. O papel do sindicato é fazer a luta pelas garantias dos direitos dos trabalhadores. Creio que eles estejam dentro da razão dele, porque há uma folha atrasada, não tem como não reconhecer isso. Não há como a gente não reconhecer que o papel do Sintep é fazer a cobrança devida disso, sim. Então, acho que a reunião teve os embates que precisam ter, mas tem a maturidade de pegar o que está posto e a gente tentar minimamente criar um monitoramento de como isso vai se dar. E a gente escolheu fazer isso, foi proposição do próprio sindicato, que tal fazermos juntos, junto ao Ministério Público, né? Porque eu havia feito uma consulta à promotora, que havia me pedido resposta sobre o pagamento em 24 horas, do que nós faríamos. Então, eu fiz uma proposição de pagar o mês de janeiro na folha corrente, para a gente já devolver isso aos professores, receber até o quinto dia útil a folha do mês, e que nós precisávamos fazer os ajustes de folha, para tentar reduzir. Em reduzindo essa folha, nós pagaríamos a anterior do tamanho que ela está ou há possibilidades ou entendimento da promotoria de que nós precisamos também olhar para essa folha de dezembro. Essa folha de dezembro, ela está compensada, empenhada e esperando o saldo, né? Agora, algumas dúvidas surgiram do ponto de vista da minha responsabilidade técnica. Em eu assumindo ela, eu assumo também o modo como ela foi feita, e aí não estou querendo julgar A ou B, mas nós estamos querendo encontrar formas de caminhar seguro e de uma maneira diferente que dê conta de atender principalmente os anseios da sociedade brevense, dos alunos, com quais nós estamos preocupados desde o dia que nós chegamos. Então, tem sido bastante desafiante tentar trazer a regularidade dos insumos mediante não ter mexido em um real das contas do Fundé. Então, quem está mantendo a rede nesse momento? A prefeitura. Então, os combustíveis que foram liberados foram via prefeitura, através do prefeito, que a gente tem sensibilizado que, ora, senão nós só temos menos de 4 milhões. Como é que nós poderíamos pagar qualquer que seja outro serviço? Seja ele de fornecedor, seja ele da merenda, seja ele do transporte, tão necessário ao funcionamento. Mas aí também não há como negar que nós devemos uma folha. Então, a gente está se voltando aqui, enquanto o governo, para encontrar saídas. É possível o governo segurar essa finalização do ano letivo? Até quando nós temos condições de segurar esse ano letivo? Que é outro questionamento que nós estamos fazendo junto à promotoria. É bom que a senhora colocou essa situação. Por exemplo, salvo engano, em 2016, o governo do estado do Pará, por decreto, o governador do estado, ele diminuiu o número de dias letivos, de 200 para 160, isso por conta de uma greve que se estendeu por muitos meses, e que seria um caótico para o ano letivo seguinte. Não tem uma possibilidade de encerrar? E é bom a gente colocar aqui, professora, por exemplo, nós vamos entrar, o ensino médio, demora, começa as aulas, e o fundamental ainda nem terminou. Como é que vai ficar os alunos do nono ano ou da oitava série? Como é que vão conseguir a vaga no ensino médio? Perfeito. Acho que era a pergunta que eu gostaria de responder, porque acho que não só você, mas todos os pais dos nossos alunos estão angustiados, né? O que é que, como que vai ficar a garantia do direito dos alunos do nono ano, da quarta etapa, para aqueles que passaram no IFPA, ou passaram na rede estadual, ou querem ir embora de breves por algum motivo, ou querem mudar de zona, de zona urbana para zona rural, né? E aí a gente aponta uma desconformidade no atual organização do calendário, que é essa que cada escola termina no seu tempo, porque há dificuldade de garantir a mobilidade dos pais, quer dizer, a gente cria um problema de gestão de rede que afeta toda a população. A gente afeta a população da zona rural, que não há conformidade do tempo que termina aqui com o tempo que inicia aqui. A gente afeta as crianças dos cinco anos que terminam na pré-escola e tem que esperar uma lacuna da outra escola que ela escolher ingressar no primeiro ano. A gente afeta aquelas que estão em bairro diferentes ou que querem trocar de escola do quinto ano para o sexto ano. Então, há muitas questões no calendário que precisam ter maior sensibilidade, não apenas para o dia letivo em si, mas para o cumprimento da legislação, com o mínimo de reconhecimento das especificidades desse território. Então, é algo que a gente tentou também discutir com o CME. Eles têm também as razões deles e o papel deles normatizador e de deliberativo em quanto às normas das legislações vigentes e que a secretaria tem que executar. A gente tem clareza do papel do CME, reconhece e reconhece o trabalho que eles fizeram até aqui. No entanto, a gente pediu supletividade administrativa ao governo do Estado, por isso que nós estivemos no Palácio do Governo, na Secretaria de Educação com a Secretaria de Estado e com a presidência do Conselho Estadual. Justamente para saber, dentre as circunstâncias que nós temos agora, quais são as orientações legais e supletivas que o Estado pode nos dar ou para garantir o ano letivo ou para que nós tenhamos as orientações corretas a serem dadas aos pais e, principalmente, a garantia de direito dos alunos que terminaram as suas séries. Então, a gente já tem uma orientação pré-elaborada. Nós vamos liberar, sim, os alunos de nono ano e quarta etapa para que eles possam se matricular na rede estadual. Nós vamos estar, essa semana, com as orientações às escolas. Os pais podem ficar tranquilos. Os seus filhos terão o direito de encerrar o ano letivo e terão o direito à continuidade dos estudos. Nós só estamos aguardando a orientação que a gente fez consulta ao governo do Estado e as orientações que a gente pode fazer que seja segura de modo legal e que não vai tornar nula a ação nem para o aluno, nem para o diretor da escola, tampouco para a Secretaria de Educação e também não vai ferir a atribuição do CME local. Bem, nós estamos conversando com a professora Diana Mourinho, da Secretaria Municipal de Educação, de breves, uma entrevista exclusiva falando a respeito do que a secretária tem enquanto norte para tentar resolver as situações da educação em nosso município. Professora, a gente está falando basicamente em salário, recurso, dinheiro. E como é que a gente consegue traduzir tudo isso em resultados? Uma vez que na ponta está o aluno e a gente precisa melhorar o IDEB do nosso município, que afinal não é um dos melhores do Brasil. Essa é a verdade. O que a senhora tem aí de em mente para poder potencializar esses recursos? E isso em números em relação à melhoria da educação. Muito bom. Primeiro a gente fez uma análise do IDEB, fez uma análise da folha. A gente precisa enxugar a folha. Isso é fundamental para a sobrevivência do ano letivo de 2019. Em relação ao IDEB, especificamente, a gente observa que a proficiência dos alunos avaliados pela Prova Brasil demonstra que há um trabalho, sim, realizado pelos nossos professores de qualidade, porque o IDEB de breve chega a quase cinco pontos, não há proficiência. No entanto, no que se tange à aprovação e ao fluxo, a gente tem um problema. Por que o fluxo está problemático? Porque como a rede está desregulada, dentro do ponto de vista da sua organização em rede, principalmente do calendário unificado, das políticas públicas, e de tudo estar tomando o dever ser dela, como que, de fato, deve-se acontecer a educação, aí nós temos perda de alunos para a fronteira, evasão, desistências, isso eu já perguntei na própria EJA, a gente tem um número de desistência. As reposições de sábado letivo no sábado são bem complicadas, desmotivam os alunos, os professores, não é fácil estudar sete dias. Então, assim, é uma série de correções que precisam ser feitas, né? Isso nós estamos debruçados, estudando como pensar o calendário de 2019. Mas não há como pensar o calendário de 2019 sem não pensar o encerramento deste, né? Uma coisa está vinculada à outra. Então, esse é o nosso desafio da semana seguinte. Mas, assim, nós temos muitas proposições, nós temos caminhos a seguir. O que a senhora pode dizer aos pais, que nesse momento estão lhe acompanhando, aos alunos, e até mesmo aos próprios professores, que eu tenho certeza que todo mundo está torcendo por uma solução. Afinal de contas, aqui todo mundo está no mesmo time. E qual é esse time? É um time que pretende a melhoria do nosso município em tela, que é a educação. O que a senhora pode falar para os usuários da rede municipal e também os próprios servidores públicos? Eu gostaria de falar aos nossos professores, aos nossos trabalhadores em educação, de que nós estamos fazendo todos os nossos esforços para que sejam garantidos os direitos de vocês. Então, assim, nós temos debruçado na questão dos ajustes da Folha, daquilo que é apenas a legalidade, manter o marco legal. E a gente crê que essas proposições na Folha possam reduzir os seus valores e garantir a regularidade dos pagamentos dentro do mês corrente. Quanto aos débitos anteriores, a gente também quer discutir junto à categoria e quer discutir junto aos órgãos interessados como fazer sem perder a continuidade dos serviços, sem paralisar, sem entrar em estado de greve. Eu acho que isso é muito importante que a gente consiga nos dar as mãos nesse momento para pensar soluções com base nos saldos que nós temos. A gente está disposto a pôr tudo isso na mesa, o governo está disposto para que a gente encontre a melhor solução que garanta os direitos dos trabalhadores e dos profissionais da educação. Em relação aos pais, não é só salário. A gente precisa garantir os insumos de merenda, os insumos de transporte escolar. A gente também pediu doação de merenda para o governo do estado. Nós estamos pedindo apoio externo, mas nós sabemos também que nós temos que fazer o nosso esforço interno. E o prefeito está fazendo. A gente tem dificuldade de orçamento hoje na Câmara. Nós temos que não foi votado, que nós estamos impedidos de fazer compras. Nós estamos no novo momento da Secretaria de Educação, onde ela passa a ser gestora dos seus próprios recursos, dentro do CNPJ. Então, nós estamos com uma série de mudanças sendo implantadas para que os serviços da população melhorem. Nessa melhoria, infelizmente, nós temos um tempo legal. Eu não faço um processo solicitatório hoje, posso comprar amanhã. Eu tenho prazos legais que garantam que esse dinheiro público vai ser bem tratado. E são prazos que ultrapassam, inclusive, 45 dias. Isso a gente tem discutido com a promotoria. Então, eu peço muita paciência aos pais e fé de que nós estamos nos esforçando com todos os insumos e apoio internos e externos para que dê certo. Em relação ao encerramento do ano letivo, a gente só vai poder ter essa resposta na semana que vem, porque a gente tem uma agenda com a promotoria e a gente está formulando os pareceres dentro da SEMED que não afetem e que não gerem ilegalidade no cumprimento dos 200 dias letivos, mas nós temos uma proposta, sim. Mas, infelizmente, a gente vai aguardar para torná-la pública na semana que vem. Professor, a gente tem informações a respeito de uma verba que possivelmente estaria prestes a cair na conta da Secretaria Municipal de Educação, que seria a verba dos precatórios. Em tese, foi uma ação movida na Justiça Federal onde o dinheiro do fundo, o FUNDEF, agora nós estamos no FUNDEB, mas, enquanto o FUNDEF, o dinheiro não vinha no total que deveria vir para o município. E por conta disso, pelo tempo da existência do FUNDEF, e aí a Prefeitura de Breves teria ganho essa ação na Justiça Federal, aonde o governo federal deveria passar para o município um montante de 314 milhões de reais. O que a senhora pode falar sobre isso? Existe essa possibilidade mesmo, de fato? E qual seria a previsão desse dinheiro cair nas contas da educação de breves? Certo. A dívida do precatório, ela também é reconhecida pelo governo federal. Alguns municípios já receberam, no Pará, inclusive, e há, inclusive, várias matérias de como vai ser feita a sua execução. E o município de Breves está com esse recurso empenhado. No entanto, o estar empenhado não significa que será liberado. Basicamente, talvez seja a mesma circunstância que nós estamos. Nós estamos com a folha do 13º e a folha de dezembro empenhada, mas estamos sem saldos para liberá-las, para pagá-las. Talvez, aí a gente não tem como dizer se, apesar de estar empenhada com execução ainda para esse ano, se de fato isso vai se concretizar. Então, nós temos que, nesse momento, fazer o planejamento com aquilo que é real, com o que, de fato, está estimado e que vai cair nas contas. Se você tiver alguma dúvida a respeito, tem no Portal da Transparência, todo mundo pode acessar, porque, na verdade, se cria no imaginário que tem muito dinheiro, que está sobrando dinheiro, que não se paga porque não se quer. Fica no imaginário, e é de certo que algumas pessoas, às vezes até maliciosas, utilizam isso para fazer politicagem. Aí a gente aproveita, enquanto órgão de imprensa, esclarecedor, que as pessoas que não tenham esse conhecimento que possam acessar, repasse Banco do Brasil, é só ir lá no Google e você vai ter acesso à conta da prefeitura e vai saber quanto foi repassado para o município e tirar as suas dúvidas. Eu acho que é muito melhor pesquisar e ter certeza do que está falando do que depois falar uma besteira, até por conta que nós estamos aqui com a secretária, não teve medo de vir a público para poder colocar as situações, está com uma responsabilidade muito grande, um desafio maior ainda, porque não é fácil, eu gostaria até, secretária, de lhe parabenizar pela coragem, porque eu já ouvi de muita gente aqui, em vez de dizer, não, essa secretaria, eu não queria de jeito nenhum, que só dá problema. Mas, enfim, acima dos problemas, a vontade de resolver é maior. E eu gostaria de agradecer à imprensa de Breves, em especial ao SBT, que nos convidou e nos deu a oportunidade de estar aqui. Para nós, a gente teve vários movimentos de fala com os diretores, com os servidores, aqueles que puderam nos acessar, os barqueiros que tiveram conosco, os servidores que estão encerrando as atividades no meio rural, mas a gente não tinha tido a oportunidade de falar com a população. Então, meu, muito obrigado ao SBT, que nos deu essa oportunidade. O nosso, muito obrigado ao desafio posto, pelo prefeito Toninho Amin. Eu sei que é grandioso e que é realmente desafiante, mas a gente acredita que é possível, sim, se a gente conseguir, nesse momento, dar as mãos, trabalhar com transparência e com publicidade, conseguir dar um rumo melhor para a educação de greve. O que eu ouvi da assessoria do prefeito foi que ele deixou bem claro, né? Resolva o problema. É verdade. Resolva o problema, veja onde tem que ser mexido, resolva, tem carta branca para resolver. A gente está torcendo, professora, que a senhora possa ter sucesso. Afinal de contas, o sucesso da sua gestão frente à Secretaria de Educação é sucesso para toda breve. É verdade. Então, aproveito também esse momento para chamar a responsabilidade de todos que fazem parte do sistema, inclusive os próprios usuários que são alunos e pais, né? E o próprio sindicato, eu sei que o pessoal está lá, à frente do sindicato da educação, e todo mundo está torcendo por uma solução. Momento de conciliação, momento de unir forças... Com certeza. E superar essa crise. Verdade. E também é dizer que a gente precisa enfrentar os problemas de frente, que a gente está lá na Secretaria de Educação todos os dias, inclusive os sábados, nós estamos trabalhando nos sábados leitivos também para apoiar as escolas. E que qualquer cidadão que queira fazer qualquer pergunta, queira se dirigir à Secretaria, nossas portas estão abertas, a porta do gabinete, os nossos atos estão públicos lá na portaria, na frente, no mural. E que sempre que a gente tiver oportunidade, gostaria de vir, sim, dar satisfação. E que se tiver sugestões, pessoas que queiram dizer, de repente, como fazer melhor, eu acho que ninguém melhor do que a população brevense vai poder me dizer quais são os melhores caminhos a tomar. Eu tenho as legislações, tenho a experiência, tenho o apoio externo de instituições e órgãos que eu posso acessar pelos cargos que eu já desempenhei. Mas ninguém melhor do que as pessoas que moram aqui, que vivem o problema, que ao longo de toda essa história tem passado pela crise educacional e que quer ver a superação. E eu tenho certeza, eu sinto isso ao chegar no chão da escola, eu sinto isso quando eu falei com os barqueiros, eu sinto isso no olhar de cada pessoa, que as pessoas têm esperança e que elas sonham que a gente possa resolver esse problema. Mas eu não posso resolver sozinha, eu não sou mágica e nem tenho varinha de condão. Eu só posso resolver apresentando o problema e as possibilidades que a gente tem para trilhar a solução dele. Nem todas as possibilidades são as melhores ou as que a gente gostaria de tomar, mas às vezes são as necessárias. Então, nesse momento que eu estou à frente da Secretaria de Educação junto com o prefeito Toninho, nós estamos tomando as medidas necessárias que são para que a população retome os serviços educacionais. Mais alguma coisa, secretária? Não, só agradecer a disponibilidade do canal da gente poder falar. E a gente vai continuar acompanhando o trabalho, inclusive a movimentação e mais do que nunca torcendo para o êxito. A gente quer que as coisas sejam resolvidas, tá bom, secretária? Obrigada. Muito obrigado. Obrigada. Sucesso, fique aqui ainda mais um pouquinho. Olha, meus amigos, está aí, a gente prometeu que ia trazer a secretária. Hoje é um esforço conjunto, todo mundo quer só uma única coisa e que as coisas sejam resolvidas. Mas resolvidas dentro da legalidade, dentro da coisa pública, dentro do que é certo. A gente está torcendo que a nossa secretária possa ter êxito à frente de tudo isso, o nosso prefeito também. E enquanto imprensa, a gente, nesse momento, mais uma vez, mais uma vez, tem sido a voz do povo. Mais uma vez, enquanto imprensa, a gente está aqui para trazer informações, para ajudar a construir o nosso município cada vez melhor. Mais uma vez, a TV Breves está se posicionando do lado da legalidade, do lado da coisa certa. E mais uma vez, a TV Breves primando para que as coisas possam ser resolvidas, para que a gente possa ter uma vida melhor, para que a nossa educação seja um reflexo de orgulho, que os nossos servidores públicos, os nossos professores, possam receber dignamente seu salário e possam pagar as suas contas. Então, o problema está aí, está posto, não é segredo para ninguém, mas também tem uma ação muito importante no sentido de resolver, do enfrentamento para se resolver. Como a secretária colocou, é momento de conciliação, é momento que a gente possa todo mundo, todo mundo dar as mãos, e aí está lá no site, todo mundo pode ver que se o dinheiro tem ou não tem, está lá. Mas é momento da gente unir as mãos bem forte e superar essa crise. Breves, repito, breves é muito maior do que qualquer crise, e nós vamos superar com a graça de Deus. Certo, gente? Muito obrigado pela sua audiência, tá? Muito obrigado pela sua audiência, a gente vai terminar da edição do TVB Notícias de hoje, compromisso feito e refeio. Tá certo, gente? Até amanhã, a partir do meio-dia e 30. Obrigado. Tchau, 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 tchau. E aí